Cara, essa história Também é muito louca, outra parada Que deu uma experiência pra gente brutal Com certeza Isso aí foi em 2002 Ou seja, bem no início Da banda se projetando Nacionalmente Então a gente estava Começando a rodar o Brasil Já tinha feito essa turnê no Sul Já estava começando a rodar E a gente soube que o Chili Peppers Vinha pro Brasil pra fazer essa turnê Cara, eles estavam A gente era da mesma gravadora Da Warner E a gente perguntou lá pra eles Pô, vem cá, a gente não consegue abrir o show deles não Aí, cara, a galera da gravadora Botou a maior água no show Falou, não, não dá É muito difícil, não sei o que Cara, só que como a gente nunca É difícil a gente aceitar não Fácil assim, né Mandou um e-mail pros caras direto Mandou um e-mail, sacou? Mandou lá Um clipe em digital Das coisas que estavam saindo da gente A gente estava na crista da onda Outro lugar bombado E tudo que é rádio Já entrando Conto só se for fortão E não sei o que A gente mostrou pro cara Não sei o que Os caras, valeu Pode abrir Né? O cara deram um sinal verde Ai, quando deram um sinal verde A gente avisou ao Warner aqui Ó, os caras toparam Ah, porra Como assim? É, mano Vambora Vamos entrar Aí a gente abriu Rio e São Paulo No Rio foi numa casa maravilhosa aqui Que antigamente se chamava Metropolita Hoje em dia eu não sei nem o nome Porque eles mudam de nome toda hora E cara Aí a gente foi pra São Paulo Abrir lá A gente não tinha tocado em São Paulo ainda Na capital Não tinha tocado A gente cai no Pacaembu Pra 50 mil pessoas Sacou? Só que na passagem de som ali A gente sempre passou som A gente gosta de Certificar que tá tudo certo Aí a gente Na passagem de som Cara Já tinha 20 mil pessoas Aguardando os caras Sacou? Então já foi o maior show Que a gente fez na vida Foi a passagem de som ali No Pacaembu Aí, cara A gente Mesmo no tempo Cara Se a gente não chegar com tudo Vai ser a maior vaia Da nossa vida Vai acabar Aqui, né? Vai acabar a brincadeira aqui E eu lembro da Luca A locutora do 89 Antes da gente subir no palco Ela fez uma entrada ali ao vivo Com a rádio, né? Um link ao vivo e tal E aí? Como é que vocês estão? Ela tava mais nervosa do que a gente, cara Sacou? Ela Pô, cara Isso aqui Meu irmão Vambora Vamos com tudo Aí a gente entrou Antes do palco Tavam os seis Abraçados Atrás do palco Segurando a ansiedade Quando os caras anunciaram A gente entrou, meu irmão Mas entrou com uma gana, velho Que A galera veio A galera veio E, cara Foi uma escada A coisa foi pegando Pegando 40 minutos de show Foi um show rápido Porque Banda de abertura Aí a gente tocou Sei lá Umas oito ou nove músicas Acho que a gente tocou Uma música do Rapa E umas sete Oito nossas Assim E, cara No final, cara A parada já tava tão astral Que o Chad Smith O batera do Chili Peppers Tava do lado do palco ali Vendo Do lado do nosso empresário Do Juca Miller Aí o O Chad dá uma cutucada nele Pergunta Sinaliza pra ele Na hora eu não vi Depois me contaram O Juca me contou Contou pra gente Ele falando Vem cá Eu posso tocar com os caras aí Aí ele entrou no palco Socorro Ele entrou Ele invadiu o palco ali Chegou do lado do Claston Que o Claston faz DJ Percussão Efeitos, né? Ele é um coringa nosso ali Aí ele pega a percussão do Claston ali Aquele set dele E começa a tocar junto, né? Aí eu tô tocando, assim Eu, o Tico A galera da linha de frente Assim, né? Tô tocando Eu sinto a galera fazer Aquela massa, né? Fazer Fazer um barulho E eu não entendi Falei, porra O que que tá rolando, né, cara? O que que tá rolando? Quando eu olho pra trás, cara Tá o cara tocando com a gente O cara tocando, velho E assim Aí eu virei pra trás E fiquei, pô Olhando pra trás, sacou? O Tico virou pra trás E a galera que tava ali na frente Todo mundo olhando pro cara Tocando, assim A gente tocando Olha pra frente Que o show é lá, velho Muito maneiro isso, cara Bom, imagino, cara Que massa Aí, cara Foi maneiro Porque aí acabou o show lá em cima A gente saiu, porra Super bem Né? Bem visto ali Naquele momento Aí a gente desceu A Luca tava aguardando a gente de novo Com outro link ao vivo Aí ela já tava Uma choradora Caraca Não sei o que Foi foda, porra Vocês são demais Não sei o que E, cara Aí dali, cara A gente não tinha nem van Pra ir embora pro hotel, velho A gente tava com o divulgador Na época da Warner também O Valtinho O Valtinho, meu irmão Ele pediu, sei lá Ele tava com uma Pediu uma Uno lá Um táxi Um negócio assim E, porra Nós somos seis na banda Mais ele, né, cara Então, meu irmão Foi mó confusão Porque ficou um na frente Aliás, a gente tava no carro dele Uma Uno dele Ele dirigindo Foi um na frente Do lado dele O Cleston Que é maiorzinho Aí atrás Foram três E na mala Com o capô aberto Foram dois Eu fui Na mala ali E a gente Indo embora Depois do Chili Peppers Ter tocado O nosso empresário Já tinha ido A galera já tinha ido A gente ficou pra ver o show Aí a gente saindo pra Caimbo A galera toda saindo também No meio das ruas A gente furando E os caras assim E olha lá Não são os malucos Que abriram o show Não sei o que E a gente dentro do carro Todo apertado Sensacional, cara Essa história Que massa mesmo